Fala galera, beleza? Bem-vindos aí ao canal City Games, eu sou o Will e hoje a gente vai falar rapidinho de um anúncio da Ubisoft sobre o novo Assassin's Creed Valhalla. É um vídeo rápido, tá? Só passando pra vocês aí algumas informações importantes do jogo. Enquanto isso vocês vão vendo o vídeo do lançamento aí por fora. Esse anúncio foi realizado ontem pela Ubisoft, pela parte da manhã e hoje eu trago o vídeo aí mais pra vocês com contexto resumido, ok? Então o novo slogan desse título é Crie sua própria lenda viking. Então a Ubisoft quer que você entre realmente, que você incorpore e seja um viking. Falando um pouco da história, nesse modo de jogo da franquia você se tornará Erviel, um Erviel. Um invasor viking poderoso que levará o seu clã das costas da Noruega para a exploração de novas terras, principalmente na Inglaterra do século IX. Não sei se eles vão, vai ter outras, como a França por exemplo, que teve bastante invasão viking na história e relata bastante isso. Falando um pouco da Inglaterra do século IX, que é um dos lugares que o Erviel, você vai invadir. A Inglaterra do século IX para a época já tinha uma civilização mais desenvolvida. Os vikings são considerados um povo bárbaro, um povo que gosta de conquistar outros lugares. Eu vou falar um pouco disso um pouco mais pra frente. Mas o que eles falam? Que acabou chamando bastante atenção dos bárbaros, dos vikings, porque já era uma civilização um pouco mais desenvolvida e com extrema riqueza. Tudo isso se passará no mundo aberto, onde você vai poder realizar atividades de caça, de pesca, desafios, rituais, participar de competições nórdicas tradicionais. O objetivo disso é você criar conquistas. Você deverá assentar seu clã e formar alianças para conseguir um lugar em Valhalla. Fala muito disso. Eu não sei se você já assistiu no Netflix, mas lá mostra um pouco dessa questão da história viking. Pelo menos a série retrata muito bem isso e eu curti pelo menos. A palavra viking é um termo habitualmente utilizado para se referir aos exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas nórdicos que invadiram, exploravam e colonizaram grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte a partir do final do século VIII, século IX. Então, tem muito de lenda nisso, mas isso é uma história de fato. Para quem jogou alguns jogos também como League of War, Hellblade, vê que tem bastante... É uma mitologia, que é uma mitologia nórdica, assim como uma mitologia grega. Mas é muito legal porque eles trazem bastante coisas do que aconteceu na história para dentro do game. E também tem essa questão aí de ultrapassar para a mitologia, que são lendas e esse tipo de coisa. Falando um pouco mais sobre o jogo, como eu disse há pouco, um dos principais objetivos do jogo é comandar a invasão, é conquista. Não sei se vocês já assistiram, como eu disse anteriormente, a série Vikings ou Netflix, mas isso fica muito claro. Que é um povo conquistador, é um povo desbravador, que ele vai para outros lugares para conquistar, para conquistar terra, para conquistar riqueza, para mostrar a força do seu povo. Eles são um povo que se orgulham por ser guerreiros. No jogo, você será um comandante e vai liderar seu povo contra exércitos e fortalezas dos Saxões. Os Saxões é uma confederação de tribo germânica das planícias do norte da Germânia, alguns dos quais me engarra os paraílios da Grã-Bretânia. O jogo também promete combates intensos e brutais, e com armas como machados, escudos, espadas, lanças, como vocês podem ver, inclusive, nesse trailer aí. A ideia da Ubisoft é que o jogo seja muito dinâmico nesse sentido, que vocês consigam um ambiente com guerra, onde você vai enfrentar mais de um aniversário, realmente precisa ser muito dinâmico. A mecânica do jogo vai se passar de RPG, só que é uma de RPG de ação e aventura, e isso significa que o seu personagem vai evoluir com o tempo. E não só as características de combate, mas também vocês vão conseguir fazer com que a evolução do personagem tenha mais influência e mais respeitos entre os seus seguidores e seus inimigos, porque você vai conseguir criar alianças para conseguir conquistar mais terras. Isso é bem legal. Ao que tudo indica, você também poderá melhorar todas as armas e estrutura do seu exército, além de construir quartéis e fortalecer assentamentos. Tudo isso você vai conseguir fazer com o seu personagem, com incontáveis maneiras de personalização, desde o sexo, vestimentas, tatuagem e por aí vai. Esse jogo, galera, ele está previsto para sair, como comentei, no final do ano agora. Em breve a gente vai ter mais informações sobre gameplay. Esse jogo, ele sairá nas plataformas de Xbox Series X, PS5, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 e PC. Então a gente vai ver que esse jogo, talvez, ele não vai conseguir absorver tudo o que essa geração atual está fornecendo com relação à performance e a gráficos, e também não vai conseguir trazer o máximo de performance da nova solução. Os primeiros jogos geralmente são assim. Eles não conseguem ficar entre o meio termo, não conseguem extrair o máximo da geração passada e nem o máximo da futura geração. Então, no mais é isso. Eu pretendo trazer mais informações sobre esse jogo e eu gosto muito dessa série. E caso vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, dê o joinha aí, compartilhem, coloquem seus comentários o que vocês acharam. E por aqui eu fico e valeu! Fui! 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 Fui!